Legal gente, a gente volta pra falar um pouco mais do adulto desse final de semana, desse sábado né, na Sociedade Ípica de Campinas, o Gabriel e o Raul, o Raul tá representando aqui a Gypsim e o Gabriel representando a Taxi Beer que venceu por 2 a 1, correto? 3 a 1, estreia sua ou você já teve? A rodada passada. E aí como é que foi? Perdemos também, tá engrenando, a gente tá no caminho. Tá recuperando, que nem a rapaziada diz, vamos levantar a cabeça agora né, pra encarar. O time tá se encaixando, a gente vai buscar o resultado ainda. Gabriel, e aí, como é que foi o lado do Taxi Beer? Boa noite, boa tarde a todos, hoje era a nossa estreia no campeonato, sabíamos da dificuldade né, porque eles já tinham enfrentado um outro adversário semana passada, mas a gente se preparou bem durante a semana, estudamos o time deles, primeiro tempo um pouco pegado né, mas no segundo tempo no começo a gente conseguiu fazer os nossos gols, sair com a vitória, 3 pontos na estreia, importantíssimo pro decorrer do campeonato. Eu tive aqui inclusive a semana passada também, o nível do campeonato é muito legal, as equipes são pareiras, embora vocês tenham vencido, você tinha a segunda que perde né, o gipsinho, mas o nível do campeonato, a gente vê um nível legal né. Não, o campeonato é super bem disputado, temos um misto de gerações né, o Raul que agora tá subindo, o primeiro interno dele, bom, puta atacante, difícil de marcar, tem o René que é nosso zagueiro que já tá com 34 anos, tá fazendo 34, então é bem legal essa mistura de gerações e o nível tá sendo esse, jogos 2x1, 3x1, 3x2, o campeonato tem tudo pra ser muito disputado e não dá pra cravar quem vai ganhar né. É o seu primeiro campeonato né, que ele disse, tá chegando agora, como é que você tá vendo isso e quando você via os campeonatos né, não podia jogar acho que por causa da idade? Isso, a competitividade é muito grande né, todos os times são muito equilibrados, todo time tem sua estrela e cada um vai buscar seu resultado né, todo mundo quer ganhar. E aí você, dessa volta né, você tava com a expectativa porque é o primeiro e dois anos parado né, paralisação por causa da pandemia, aí você vem e encontra uma condição, uma qualidade de gramado dessa, uma reforma, isso é muito importante pro associado né. Lógico, com certeza, a estrutura que a gente tem aqui é coisa de outro mundo né, o campo top, irrigação top, tudo fera e depois tem a confraternização lá fora né. Pena que nessa aí eu não posso participar né Gabriel, porque eu tenho muito compromisso hoje também né. Não, tem que ficar aí, tem que combinar vocês dois aí pra tomar cerveja com a gente, porque o jogo é gostoso, mas depois ali o pós é a melhor coisa do mundo né. Essa volta Gabriel, é importante né. Ah, muito gostoso né, dois anos todo mundo trancado em casa, todo mundo fazendo seus exercícios dentro de casa, poder desfrutar desse sábado de sol aqui jogando futebol delicioso é a melhor coisa né. Mas o fisiquinho pesou no final, mas vamos embora, vamos embora, foi bem gostoso, muito importante estar de volta aí com 90 e poucos associados. Legal que essa galera aqui, eles lógico né, o campeonato pra eles é importante e tal, não vem a hora de voltar, mas quando acaba o jogo, essa rapaz tem uma pressa, tem uma sede rapaz, que eu vou falar. Mas eles merecem né, campeonato legal, importante, o Taxi Beer venceu o Gypsum por 3x1, mas semana que vem tem muito mais do adulto aqui na Sociedade Ípica de Campinas. Acompanhe nas redes sociais da Ípica. Valeu galera!